Roberto Freire, como é que o senhor tem acompanhado essa política, esse momento, o senhor que tem uma larga experiência na política brasileira? A única coisa que eu posso lhe dizer de imediato é de que a eleição ainda não está decidida. Eu acho que agora estão começando a perceber que nós podemos ter movimentações. Eu dou um exemplo. As últimas pesquisas mostram que começam a diminuir diferença de um para outro, alguém tem tendência de crescimento e qualquer eleição, mesmo eleições presidenciais, você tem definição nos últimos 15 dias ou na semana decisiva. Isso já aconteceu. Isso eu não estou inventando não de hoje, querendo ou torcendo por Simone Tebet. Eu estou dando alguns exemplos. Eu lembro aqui em 2014 que quem foi para o segundo turno, ninguém imaginava que fosse que era Hércio contra Dilma. Todo mundo imaginava que era Marina. E isso na última semana mudou. Portanto, a gente precisa ter um certo cuidado. Agora, contrariando até essa tese do senhor e o que o senhor mostrou baseado em fatos reais, os institutos de pesquisas mostram que quem liderou nos últimos 30 dias antes das eleições tende a vencer. Não, não é bem isso. Porque eu estou lhe dando aqui o exemplo de que houve mudanças como essa e em alguns momentos houve uma mudança. daquele que estava em último lugar até, durante a campanha começou a crescer e ganhou a eleição. Eu falo de um que está junto conosco agora, na campanha da Simone Tebet, o governador Germano Rigotto, do MDB, que se elegeu quando mal começou a campanha, ele tinha 3% de intenção de voto. E parecia que a eleição ia ser decidida entre Antônio Brito, que era do nosso partido, o PPS, e o Tarso Genro, que era o candidato pelo PT. E nenhum dos dois teve condições de derrotar o Germano Rigotto, que ninguém nem imaginava que pudesse ter um desempenho minimamente razoável. E ganhou a eleição. O senhor, com toda a sua experiência política que o senhor tem, como é que o senhor analisa esse momento que o Brasil atravessa hoje politicamente, essa polarização, essa briga mesmo que nós estamos acompanhando? Olha, ela será pior se ficar disputando os dois e um dos dois vencer. Ou alguém imagina que terminada a eleição, resolveu o problema, todo mundo volta para casa, tranquilo, ninguém vai brigar porque gritou contra Bolsonaro ou contra Lula. Por favor, se na campanha está assim, você imagina quando assumir o governo, um desses. Isso é um desastre para o país. Nós estamos aí caminhando para uma situação que pode ser sobria. Você ter um governo que será contestado desde o momento que foi eleito. E contestado da pior forma possível, que é que você transformando uma relação política de raiva, de ódio, como você vem tendo, que tendo até causando morte. A gente sabe que em toda eleição, de vez em quando, acontece. Por que chegamos a esse pano? Olha, chegamos primeiro pela crise. E não foi uma crise qualquer. O que Dilma deixou o país foi a maior crise econômica e recessiva da nossa história. Fomos lá para mais de 10 milhões de trabalhadores brasileiros desempregados. E até hoje não revertemos esse quadro. Aí a gente fala, não, aí o cara diz, então porque Lula do governo não tivemos fome. Eu digo, olha, se tivesse acabado com a fome, a fome não teria voltado. Porque na Europa você tem crise, mas ninguém passa fome. Por quê? Porque já atingiu o nível de desenvolvimento e que, mesmo tendo grande crise, você não volta para a fome. É porque você não resolveu os problemas. Porque se tivesse resolvido, ninguém voltava para a fome no Brasil existindo como está agora. Você ter 30 milhões de brasileiros passando sombra. Então isso é, evidentemente, culpa de um governo. Nós somos um dos países mais desiguais do mundo. E aí você é só olhar aqui, em qualquer cidade que você for. Você vai na Bahia em determinado bairro, só dá rico. E você vai ver a grande maioria da população morando no subúrbio, onde falta tudo. Inclusive, uma das coisas que mais faltam no Brasil, a mais da metade da população, é, desculpe a expressão, pisando e merda. Por quê? Porque não tem saneamento básico. Você pode admitir isso. Qualquer país com o desenvolvimento que o Brasil tem, onde moram os nossos grandes ricaços, e você ter mais de 100 milhões de brasileiros numa situação dessa, isso é um absurdo. Nós temos. E aí você diz, não, mas aí tem o Lula, o PT. Olha, eles passaram 13 anos ou mais no poder e não resolveram isso. Ao contrário, continuamos a mesma coisa. Melhorou uma coisinha lá. Enquanto eles estavam lá, desperdiçaram recursos e conseguiram se manter no governo e todo mundo achando que era uma maravilha. Primeira crise que vem, todo mundo volta à situação anterior. Volta, inclusive, à fome. Você veja que ponto nós chegamos. É nesse sentido que eu acho que estamos vivendo um momento crucial. E não adianta pensar que qualquer um que vencer, a gente vai resolver o nosso problema. A gente pode até aprofundar. Inclusive nessa questão do ódio, do conflito, da briga, que as famílias nem se reúnem nos domingos, porque da briga. O senhor, com a sua experiência que tem, como dito na política brasileira, a liderança em contextos, eu lhe pergunto, confirmando o que está desenhado aí, a disputa entre o Bolsonaro e o Lula no segundo turno, o senhor vai se posicionar ou vai fazer igual o Ciro Gomes fez há quatro anos? Olha, primeiro, ninguém discute segundo turno quando não teve ainda o primeiro. Se eu comecei dizendo a você que ainda não tem nada decidido, por que é que eu vou antecipar minha situação num segundo turno hipotético? Por quê? Porque eu posso até estar lá. A Simone pode estar lá. E aí eu posso perguntar. E você vai se posicionar? Aí você vai perguntar. E contra quem? Na tua. Então, não temos por que responder essa pergunta. É uma hipótese que não entra no nosso radar agora. E quando passar o primeiro turno, a gente aí vai ver. E aí eu volto aqui em fevereiro e a gente conversa. Mas olha, só para dizer a você. Não se pode tratar disso. Até alguns dias atrás, Lula ficava imaginando que podia ganhar até no primeiro turno. Hoje já começa a ter gente com medo de ele perder no primeiro turno. Por quê? Por conta de alguns movimentos que as pesquisas estão indicando que ele está preocupado. Porque a todas as pesquisas que foram feitas, todos os institutos, ele cai. Pouco ainda. Alguns não chegam nem a atingir a margem de erro. Mas em todos. Ele cai e em todos. Bolsonaro aumenta um pouco. Isso chamam de boca do jacarã, que está diminuindo. Então isso vai gerar problemas. A mesma coisa o Ciro Gomes. Se a Simone Teves passa, como vai ficar a companhia dele? Então a quem pensar que tudo está definido, tenha cuidado. Um chazinho para acalmar.